Música Fala galera, finalmente cheguei aqui no lugar da filaria Vou comprar e vou falar pra vocês finalmente qual é o objetivo da trollagem de hoje Eu vou comprar uma cartolina gigante e nessa cartolina gigante eu vou escrever Alguma coisa parecida assim, é buzine e ganhe 100 reais Então o que vai acontecer, eu vou chamar o Jesus ou a Babi Pra gente dar uma volta na rua, no centro, vou falar que preciso gravar um vídeo urgente E preciso deles dois, um dos dois dirigindo pra mim Aí eu vou colocar a placa no carro atrás sem eles perceberem E aí depois esquece mano, todo mundo vai ficar buzinando pra eles sem eles saber Até eles ficarem nervosos e tal, o que você acha, Thiago? É maneiro, aprovado Galera, se gostar já deixa o like, se inscreve no canal porque essa trollagem mano Ela é muito pesada, muito pesada mesmo Vamos lá que bora, bora que bora, leva É o seguinte mano, tô aqui tentando procurar uma cartolina gigante, meio que gigante E um canetão pra poder escrever mano Só que depois eu vou ter que procurar alguém pra escrever pra mim Porque minha letra é horrível mano Tem 10 unidades aqui Se eu te bombar de likes, vou fazer com todo mundo da lausa sem eles perceberem Agora bora só procurar uma caneta e já era Galera, seguinte, cartolina gigantona Mais canetão pra poder escrever e deixar de ladinho E eu acho que é isso Alguma coisa pra colar, pra grudar? Pra grudar? Ó, comprou um fita crepe, uma parada assim É, vamos procurar uma fita aqui agora e já era mano Tua crepe gruda mais realmente Já mais né, então vai ter que ser nessa aqui mesmo Então bora já, fechou mano A gente precisa apagar já era Galera, comprei, já deu tudo certo mano Cartolina, olha o tamanho da cartolina Vai colocar naquele carro ali, ninguém vai entender nada Agora bora pra casa Procurar alguém que tem uma letra bonita pra escrever Depois, planos em ação Bora que bora, bora Mas vai ser o carro da Babi ou da Voltan? Da Voltan não, da Babi ou do Jesus? Não sei, vou decidir em casa ainda Vamos ter que ver o que vai ajudar mano, bora Galera, a moça aqui da produção da Laude Ela não quer aparecer, mas enfim Ela vai escrever pra mim aqui, ó Agora no cartaz aqui, ó Pode aparecer, ela vai apresentar a mão, relaxa Você vai escrever buzine para dar sorte Aí as cores você pode ver que cor que você acha que pode combinar e tal, sabe? Bem grande assim pra galera realmente ver Galera, eu não vou aparecer, literalmente eu não vou escrever Porque a minha letra, ela é horrível mano É horrível mesmo Tipo, se eu escrever buzine para ter sorte Os caras vão ler, não vão entender nada Vão falar que a letra é de médico e tá ligado né mano? Aqui ó, vou botar pressão nela, tá calculando aqui Tá pensando aqui, como que eu vou escrever É bom que tem vários né, dá pra gente repetir Dá pra repetir, mas Ó, vou escrever buzine para dar sorte Sorte grandão com interrogação ainda né Interrogação? É, exclamação né Ah, exclamação Fala galera, tudo bem com vocês? Tô no dia seguinte aqui galera E o que que acontece é o seguinte Se vocês repararem no meu dente aqui mano Foi porque eu fiz uma cirurgia e tá ficando tudo feio e tal Se chama gengipoplastia Mas enfim, o objetivo do vídeo de hoje não é isso E sim, eu decidi quem que eu vou trollar Hoje eu vou trollar o Jesus Eu passei o Miguel nele ali falando que eu preciso dele Ajuda dele pra ele dirigir pra mim Porque eu preciso comprar um celular e preciso fazer um vlog Então ele falou que eu tô paria e tal Inclusive tá aqui ó A placa e a fita que eu vou colocar no carro dele Sem ele perceber Durante isso eu vou falar que o caminho tá um pouco mais longe e tal E durante isso eu vou falar Mano, errei o caminho, não é esse caminho E vou ficar com a câmera gravando meio que assim ó De pezinho sem ele perceber mano Aí, depois que tiver muita buzina Se tiver buzina, gente buzina pra ele Eu vou revelar pra ele Mano, vai ficar muito bravo Então deixa seu like Se inscreve aqui no canal E bora que bora galera Se eu chegar disfarçando na câmera Vocês já vão saber É pra ele não se tocar, ok? Então bora lá que vai começar hoje Casa do Bahia Mano, na verdade tem Sabe aquela rua aqui Tipo, bem movimentada A do Centrinho Eu não sei explicar mano É perto daquela Royal lá, tá ligado? Sim É naquela rua lá que tem bastante loja Então dá pra nos ir lá Mano, deixa um pouco pra trás aqui Jesus Dá uma rézinha aqui mano Só pra me pegar uns takezinha Falando que não é que o teu carro Assim ó A tia não pode saber disso aqui A tia, em hipótese alguma Pode saber disso aqui Galera, a gente vai com o carro do Mateus Do, 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 do Ai, do Jesus Enquanto isso, olha, vê Coloquei galera, coloquei Tomara que dê certo e não caia Só tem que ficar aqui Tipo, meio que ele aparecendo Agora é só eu disfarçar Esperar que nada aconteceu E let's bora Galera, eu dei uma rézinha No carro do Jesus Que eu não percebi lá Ele vindo lá Olha a disfarção Tomara que ele não perceba nada mano Ia fazer pegadinha Tô falando Ia fazer pegadinha Pra te trollar Ia colocar teu carro Lá no manjo do mato Mas enfim Com o carro do Jesus E olha o que deu Olha o que deu o carro do Jesus Que eu sumi com o carro dele Né? Se ele lê o que tinha O cara dá pra dar uma olhada Nesse trem Lê o que? Olhou pra... Já dá medo Às vezes vai que essa auto é O que tá acontecendo por aqui? O cara tirando foto ali O que? O cara do carro atrás aqui Do palho tirando foto Oxi Ainda bem que esse carro é alugado Senão ele ia usar... Será que ele não reconhece a gente? Ele reconhece a gente Não, mas de costas assim? Só Que isso, mano Olha o motor aqui Tu não sinalizou, mano Ai, ai Conhece o canal Conhece o canal Pode crer Que isso Os caras conhecem o teu canal Os caras doam muito dano Ah Os caras conhecem o canal, pô Será? Não tem nem tempo pra me ver, mano Mano, deu pra ver sim, pô É, o cara digitasse Tá tirando foto também, mano Não é aquele mesmo cara? Será não, mano? Não é Tá buzinando, tirando foto Acidez, esses caras Os caras não dá a ver Esse ali é louco, véi Real, né, mano? Caraca, tem um cara rachando de rir ali, mano Será que ele reconheceu também? Aquele cara que passou ali? É? Acho que sim Que isso, mano Os caras são doidos O cara tá dando tchau e rindo, véi Os caras são doidos demais Olha lá, deu joinha E aí, mano? É, e o outro cara buzinando Um mais dois que o outro Mano, o que que tá acontecendo hoje? Não é possível que esse tanto gente reconhece Será que é porque eu tô sem cinta, mano? Deixa eu colocar um cinto, né? É Na verdade, na verdade, não é Na verdade, não é Se ele viu Se os caras tivessem visto o cinta Eles teriam reconhecido a gente Então pode ser porque reconheceram mesmo Mas Faz sentido Mas Olha, galera Que isso? Caraca, buzinando Já é, sei lá O décimo carro que passa buzinando Moral, vai entender Que isso, mano Já desenhei O cara fez assim Não, tem alguma coisa muito estranha, mano Já é o décimo quinto cara que buzina quando passa Ou dá tchau Ou sei lá Fica olhando, mano Que estranho Parece Sabe quando O carro tá sujo E a galera desenha no carro Assim, fala Miláveis Parada Aí todo mundo fica rindo Buzinando Que doideira, mano Que que é aquele negócio voando ali atrás? Onde? Onde? Mano Mano Você colou o negócio atrás do meu carro Coloquei nada não Acabou de Acabou de Eu vi o papel voando ali Não, vamos parar aqui agora Que eu vou Tem nada não, velho Claro que tem, mano Não tem, mano Não tem Deixa eu ver se tem alguma coisa ali Eu aqui achando O que foi? Achando que tinha desenhado No negócio sujo do meu carro Por isso que tava reconhecendo A gente tava reconhecendo nada Os caras tava Mano Quanta gente que buzinou Fala tudo É isso, mano 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 O problema Foi que quando passou o primeiro motoqueiro E passou olhando assim Eu fiquei tipo Esses caras tão olhando Tá de sacanagem, né? Eu fiquei meio assustado Tipo, geralmente Quando passa Olhando demais Aí depois passou outro Dando tchau Falei Ah, deve ter reconhecido a gente, né? Aí passou outro 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 Começaram a buzinar Tirar foto O pior foi a foto, eu acho E você ficou foda A primeira vez eu falei Ah, pode ser que reconheceu Aí depois eu falei Que isso Estão tirando foto Vai aparecer a placa do carro Tá bom Esse carro é alugado Mas Né? Galera, ó Seguinte, mano Voltei aqui depois de algumas horas Agora são quase 5 da tarde Eu pensei Mano Eu acho que o vídeo Deve ter uma parte 2 Com alguém ali ainda, né? Então eu vou colocar essa parte 2 Aqui nesse outro Nesse mesmo vídeo Só que você é uma pessoa diferente Então vocês não conhecem ainda Ele se chama Matheus Ele é house manager da casa Então eu decidi fazer essa tabulagem com ele E pra isso Pra ele sair com o carro e tudo mais, mano O que eu vou falar pra ele? Eu vou falar Mano, preciso ir no mercado Preciso comprar umas coisas Preciso que me leve no mercado Só que também, mano Pra ficar um pouco diferente A ação que a gente fez com o Jesus Eu vou fazer uma outra placa Na verdade já fiz A gente pega aqui pra vocês verem Eu fiz essa outra placa Que tá escrito aqui, ó Buzine e ganhe 50 reais Ou seja Tipo, claro que as pessoas Vão querer buzinar agora Se virem, tipo Um carro com uma placa assim, né? Até eu buzinaria Então bora lá Que eu vou falar pro Matheus agora disfarçar Primeiro que a gente tem que fazer tudo Eu tenho que colar essa placa Eu não quero fazer o Matheus Colando eu só com ele, mano Tomara que ele me leve Eu nem tô colando e ele vai levar, né? Vou lá, vou lá, vou Aproveitei que ele tá lá em cima E vou colocar aqui no carro dele, velho Luzinho e ganhei 50 reais Vamos ver, mano Se as pessoas vão desconfiar disso aí, mano Agora eu vou tentar falar com ele Pra ver se dá certo, mano Então é isso, galera Eu vou agora tentar Ver se eu achar que tem alguém Pra me levar Porque como tá na hora já e tal Matheus Tá aí fora Aham, você mesmo, parceiro Tô gravandozinho Mano, preciso da ajuda sua Vem pra cá Por causa da luz aqui, ó Tem que você me levar no mercado E por que você tá gravando, cara? Porque eu tô fazendo um vlog, ué Um vlog do geral Dia a dia Dia a dia Noite a noite Manhã e manhã E eu vou comprar umas coisinhas Já que meu fregobar tá vazio Você pode ir lá ver Se eu comprar uma luz pra mim Eu não aceito Te levo um refrigerante Te dou um refrigerante Eu alguma coisa que você escolheu Beleza? Bora, então Tchau, tchau Que legal, tá dando tchauzinho, velho Vamos lá É, horário de trânsito é assim mesmo Não aguento mais buzina, velho Buzina tá aqui, dali, porra Não é possível, cara O cara tá nervoso, velho Trânsito, horário e horário ainda E, pô, os caras nem paciência não, velho Não, um monte de cara buzinando, velho Deve ser alguma coisa no pneu, velho Esse farol, cara Não tem que ser malo, não? Não tem que ser tão doido, mano Buzinando Nem abre, nem abre não, nem abre 50 Ah, tá escrito no seu porta-mala Buzina e paga 50 Pô, moça Que mulher que aguenta da peste O que foi? Não tem nada não ali, mano Não tem nada não, Matheus Não tem nada não, Matheus Os caras entregaram que tava feito ali, mano Já tô em casa, tá tudo certo Mano, eu trollei o Jesus Que vocês tanto pedem pra trolar o Jesus aí E aproveitei pra trolar também aí O house manager da casa Que também é o motorista Então, ó Deixa o like Se inscreve aqui no canal Que você vai ter 200 mil likes Eu vou fazer isso também na trolagem Com uma pessoa menina aqui da casa Que vocês sabem quem é Então, ó Arrebenta o dedo no like Compartilha o vídeo com seus amigos Compartilha lá no Instagram Compartilha no WhatsApp E aproveita também pra me seguir no meu Instagram Láudio na NGS Me aproveita pra seguir lá Porque lá tem codiguinho todos os dias Tamo junto Meu, muito obrigado Valeu E é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau